Opa! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e voltamos ao Automobilista 2 Beta da Razer Studios. Tudo muito conveniente aqui na minha apresentação. Seguinte, a gente correu com o Estocão V8 em Interlagos, agora estamos por uma coisa mais raiz aqui, um negócio mais roots, um negócio mais minha cara. Estamos com os carritos do turismo nacional, não sei qual o nome da categoria aqui. Interumã para cinco voltinhas, mesmas configurações da corrida do Estocão. Estou gravando isso aqui duas horas depois, mais ou menos, da corrida do Estoc. Eu acabei de editar aquele vídeo lá e já coloquei esse aqui porque eu quero experimentar bastante coisa antes de eu fazer um vídeo um pouquinho mais complexo. Nossa Senhora! É... Vamos tentar ter alguma impressão inicial aqui. Ó, ó, tá vendo? Isso é um probleminha, é um bug gráfico. Em primeira mão aí pra vocês. Ai, 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 não, 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 não. Nossa, nossa, nossa senhora, desculpa, desculpa, fiquei olhando o matinho aparecendo ali do lado e esqueci que eu tinha que virar o carro também, segunda volta completada, a gente alcança, parece que está um pouco mais fácil, ó, está bem mais fácil, a dificuldade no estocão lá, eu não estava conseguindo direito acompanhar, aqui está bem mais tranquilo, deve ser porque os carros são mais lentos, fica mais fácil para eu tentar andar no ritmo da inteligência artificial, inteligência artificial, mas é a mesma configuração, 93% de dificuldade, 50% de agressividade, essa curvinha aqui é mais chata, ó, Vai para dentro, ele perde a traseira, segura, nossa senhora, já era assim no estoque, no automobilista original, continua assim no 2, vou tentar fazer a curva dessa vez, É, uma coisa que eu reparei, no vídeo, no vídeo anterior eu falei que não estava configurado para três telas de novo, embora a resolução seja resolução de três monitores, Mas realmente não tem a opção ainda de configurar as telas para dar a angulação certinho, para dar a correção, a distorção dos monitores, tem a opção no menu lá, mas ela está apagada, eu acho que a Razer vai liberar ela muito em breve, para a gente poder ter acesso e poder fazer essa configuração de maneira adequada, Nossa, todos os carros estão vindo extremamente traseiro, eu não sei se tem ajuste de freio aqui dentro, deixa eu ver, ó, não, não tem, não disponível, faz sentido, Um carrinho desse aqui não vai ter essa facilidade, ó, ó, ui, você viu inteligência artificial lá fora? Essa curva é complicada mesmo, cara, até para eles, Ah, tem bastante conteúdo, cara, eu acho que está quase completo os conteúdos, tem muita coisa sem arte ainda, tem muito nome aleatório, uns nomes meio bizarros, depois eu vou mostrar direitinho, fazer um vídeo completo, Mas em termos de conteúdo, assim, conteúdo grosso, assim, está bem, está bem completo já, mas falta fazer vários acabamentos, digamos assim, Ah, mas a gente vai passar por isso, por eles, num vídeo muito em breve, eu estou só aqui brincando, experimentando e aproveitando para gravar, porque afinal, né, não custa nada gerar conteúdo enquanto a gente se diverte aqui, Agora tá, ui, eu ia falar que estava melhor, mas foi melhor, tem que pisar bem de leve no freio, senão a traseira vai embora, com um pumazinho, eu acho que a inteligência artificial está boa, embora eles deem umas loucuradas aí de vez em quando, Mas, está no caminho legal já, eu acho que vai dar para ter uma IA bem melhor do que a gente tem no AMS, Ai, mas que caramba, quando não sou eu que erra, é o computador, Oh, meu Deus do céu, olha que loucura, Não sei como que está a dinâmica de pista aqui, de emborrachamento, precisaria fazer uma... Vamos passar quanto lindo? Precisaria fazer uma corrida mais longa para ver como que fica o emborrachamento da pista, uns 5 voltinhos não vai dar para perceber muita coisa não, Estranhamente, essa pista parece estar um pouquinho mais pesada, até que Interlagos talvez esteja menos otimizada, Olha, mas está muito fácil Ou sou eu que melhorei, né? Não, acho que está muito fácil Estou pilotando um chevetão? Nossa, mas cara, eles estão meio estúpidos, né? Talvez eu tenha colocado muita agressividade, não sei É que eles estão estúpidos de uma maneira esquisita Meio que não se importa onde você está, que eles vão enfiando o carro e meio que se viram, minha amiga Não tem bandeira branca, né? Então a gente nunca sabe qual é a última volta, mas eu acho que é a penúltima essa aqui Se eu não estiver errada, é a penúltima volta Ah, não, era a última Tá bom Mas é isso aí, senhores Ó, uma das coisas engraçadas Eu não sei se vai dar pra ver com essa câmera aqui Tá vendo o nome dos pilotos aqui? Perfect 2 É, Perfeito 2 Cuidadoso 3 Sonolento 1 Cuidadoso 2 Cerebral 2 Top Performer 2 É meio esquisito, estão uns nomes muito esquisitos aqui Tem um que não tem nem nome aqui Enfim, é beta Tá bem cru essa parte de acabamento aqui Essa parte de mais detalhes Mas, de qualquer forma Já é o segundo combo totalmente diferente que eu gravo aqui E dá pra correr tranquilo Inteligência artificial precisa dar uma melhoradinha Mas eu acho que eles vão conseguindo Eles vão tendo mais dados pra lidar E vão conseguindo fazer o ajuste fino depois com o tempo E tem muita coisa ainda pra melhorar Mas tá bem legal Já dá pra se divertir muito, muito mesmo Beleza? Então é isso aí, pessoal A gente se vê muito em breve em mais um vídeo Provavelmente vídeo de Automobilista 2 Vou chover esse conteúdo aqui no canal Porque é um dos lançamentos mais legais pra nós Que gostamos de simuladores Ainda mais pra gente no Brasil Que não costuma ter conteúdo nosso Conteúdo que a gente tem no país Representado em algum simulador Beleza? Então é isso aí, pessoal Comenta, deixa like, compartilha E se inscreve no canal Que tem bastante coisa vindo pela frente Falou, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau